Dica para Street Fighter Alpha Lutadores secretos Na tela Player Select, mantenha L pressionado e faça a sequência Duas vezes para a esquerda, duas vezes para baixo, esquerda, duas vezes para baixo e A e B simultaneamente O cursor deve estar no ponto de interrogação Você vai selecionar o Bison Nosso velho amigo Bison que está de volta Isso mesmo, o senhor de Chadalu, os pesadelos do Van Damme Ele mesmo, o Bison E ele está muito mais poderoso no Street Fighter Alpha, hein? Cuidado! Mais um lutador secreto Ainda com o cursor na interrogação, pressione L e faça Três vezes para a esquerda, três vezes para baixo e depois A e B simultaneamente Quem será dessa vez? Hã? Akuma! O terrível lutador secreto de Super Street Fighter 2 Mais um personagem secreto Mantenha L e R pressionados e faça a sequência Y, B, A, X e Y Com o cursor na interrogação Dan! Mais um lutador da nova safra de guerreiros do Street Fighter Alpha Tchau! Tchau! Tchau!